Olá meus amigos, muito bem vindos aqui a SecBoy uma grande aventura, já sabes como é, é mega like aí no vídeo, subscrever aqui o canal dos zigzags ainda não é seu espírito e tenta me acompanhar sempre até ao fim. Como tu bem sabes no último episódio derrotámos aqui mais uma vez o Vex, derrotámos não, tivemos uma luta com o Vex mas não derrotámos, foi só mais uma luta e entretanto vamos viajar aqui para outro mundo que se chama o Entroncamento Interestelar. Ok, vamos aqui a ver se este mundo é tão bom como todos os outros aqui em SecBoy e uma grande aventura. Ok, tu achas que vai ser tão bom deixa aí nos comentários para nós sabermos se estás a gostar deste mundo como tu gostaste dos outros que trouxe até agora. Precisamos de 130 esferazinhas daquelas azuis para podermos abrir o portão ao fundo. Aqui está a nossa SecPessoa e aqui temos o nosso primeiro nível, vamos à tenda do, à loja do ZoomZoom para ver se temos aqui alguma roupinha nova. Alô, deixa-me adivinhar, queres uma roupa galáctica para a tua aventura interplanetária? Claro, tenho que ter uma roupa com dezenas, não é? Vamos comprar as duas já. Vou escolher, serás sempre bem vindo à loja do ZoomZoom. Quanto custa? 1200 colecionetas? Não tenho, só tenho 33. Ok, 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 pronto. Vou com esta. Vou assim. É esta. Equipar. Ok. Uau, está todo brilhante o nosso SecPessoa. Vamos embora. Vamos embora, vamos aqui para o primeiro nível. E temos aqui um cubozinho, cubo que nos traz a missão dos Cavaleiros. Ok. Depois disso é mais para a frente. Depois de acabarmos o nível, há de aparecer aí a missão dos Cavaleiros para nós fazermos. Já agora, vamos. Bota abaixo. Bota abaixo aí também o botão do like, amigo. Bota abaixo aí o botão do like aqui neste vídeo. Já sabes como é. Botão do like aí, afundo, afundo aí, para tu, para ajudares aí o vídeo a chegar a toda a gente. É muito importante. Oh, oh, um recitante. Bem-vindo ao Entroncamento Interestelar. O principal porto intergaláctico do Arte Mundo. Eu sou o núcleo automático de organização muito inteligente, mas podes chamar-me Naomi. Muito bem. O que te traz aqui hoje? Claro, és o Sackboy. Estás a tentar impedir que o Vex roube o poder das estrelas para alimentar o seu inversor. Tenho aquilo que precisas. Um par de disparadores de plasma de alta intensidade e recarregamento instantâneos. Agora com 100% mais potência. Piu-piu. Perfeitos para salvar o mundo. Agora, por favor, podes avançar. Espero que a tua estadia seja curta e mortal. Agora, há mais tarde na área de 700 anos de caixa de ensino. Já que estás aqui e não experimentas o nosso famoso Salão de Boleza. Equipado com secadores de Camilo, MúltiCabeças. Cabeças. As esferas todas. E a nossa sexo. O que é isto? Uma pilha para carregar. Boa aqui. Ganhar aqui neste lado. E agora temos de ir lá para o outro lado. Seguimos de ir lá para a frente. Mas aqueles bonecos estão sempre a saltar. Passamos. Passamos amiguinho. Ok. E aqui. Vamos ali buscar um multiplicador? Não. Multiplicador. Vamos. 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 Toma. Já arrebentamos aqui com estes mauzões. Toma. Tu também vais. Na confirmamento. Vamos. Vamos ir ao outro lado. Caverna por isso. Caverna por esta. Vá! E agora vai ser muito importante daqui para a frente apanhar todas as esferas porque cada vez estamos mais apertados. Oh, o que é que se passa? Oh, o que é que se passa? Ah, o que é que se passa? Não! Passei que era para pôr ali uma pilha, uma cena qualquer, mas não. Passei a mão, Iroh! Oh, o que é que se passa? O que é que? Atenção. Gostaríamos de recordar que as bagagens abandonadas serão vaporizadas. Apenas a destruir uma espada de fogo. Espera! Parece que estou a sofrer de falhas de ficção científica estereotipadas. Se calhar devia-se. Obtecer às ordens da Naomi ou sofrer as consequências. Quem disse isso? Estranho. Vai haver aqui uma esfera. Bom dia meu jovem companheiro de viagem. É tão bom ver-te. Se te parece um pouco nervótico é porque encontrei uma nova espécie de criaturas explosivas. As bomba-veilhas. Há muito tempo que elas andam atrás de mim as bomba-veilhas. Até encontrei o que parece ser uma estrela cadente. Já falhei quantas. Falhei quatro. Só apanhei a última. A sério. Muita sorte de saco boy. Como é que pode? Só apanhámos a última. Só apanhámos a última. Só apanhámos a última. Só apanhámos a última. Tô apanhámos a última. Paaa. Se souberte onde estão as outras esferas já sabes. Deixar aí nos comentários para quem estiver a ver o vídeo e quiser saber onde estão as esferas. Para a gente ficar a saber. Nem pontos apanhámos todos. Só fizemos a taça de prata. Isto cada vez está a ser mais complicado. Este sec boy. Esta grande aventura aqui. Do nosso sec sec boy. Da nossa sec person. Bora. Vamos sair aqui do bota abaixo. E vamos para o próximo nível. Olha. Objetivos do nível. Nada. Nada meu. Não fizemos nada dos objetivos do nível. Fogo. A sério. Isto não correu nada bem. Mesmo assim. Espero que tenhas gostado. Mega like aí no vídeo. Subscreve-se no nosso vídeo. E acompanha-me sempre aí até ao fim. 126. Fuuu. Ora. Toca e foge. Vamos jogar ao toca e foge amiguinhos. E agora. Parece que vamos aqui. Jogar ao toca e foge. Com a nossa sec person. Já sabes. Gostares. Da maneira que vamos jogar ao toca e foge. Mega like aí no vídeo. Subscreve aqui o canal. Os igzags. Se não é subscrito. E tenta acompanhar-me sempre aí. Até ao fim. De todas as missões que te trago. E episódios também. E episódios também. Ok. Bora. O que é isto? O elevador não. Há aqui qualquer coisa de lado. A gente não sabe que ele não está ligado a fazer. É isto que você faz. Vamos começar a ficar no canal. Mas o nosso cavalo na LG. E daí não é que vamos jogar. Não pode ter uma roda. Não pode ter uma roda. Não tem uma roda. E esta pra fazer o tempo. Não tem uma roda. Não pode ter um gordo. Não tem uma roda. Eu posso ter uma roda. Não posso ter uma roda. Para pôr ali Já sai Vou sair Vou sair Vou ao mapa do mundo Ok Amiguinhos Desculpa lá Nós vamos sair do nível Vamos entrar outra vez Aqui Neste Neste Toca e foge Porque Aquela pilha é para levar Daquele lado esquerdo Para agarrar E para pôr lá do lado direito Ok E nós temos que fazer as coisas Como deve ser Porque na primeira missão Só apanhamos aí Uma pequena esfera E a partir de agora Não podemos brincar com isto A sério Não podemos mais brincar com isto Bora lá Acompanha-me aí Sempre até ao fim Toca e foge Toca e foge Toca e foge Lembras-te de jogar a toca e foge As apanhadas O joguinho das apanhadas Bora É uma nave Não é Parece Parece que é uma nave Bora Apanhar a pilha lá do outro lado O que é 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 Eu não tenho uma arma. O setor mais seguro e viável da galáxia. Para aceder a outros pisos, passavam 0.12 segundos desde a ultima aleriga. Olha uma esfera, estava ali uma esfera escondida no meio daquilo tudo. Bem vindo ao primeiro piso, onde encontrarás os nossos famosos sanitários de viagem no tempo. Faça as suas necessidades antes de necessitar. O primeiro piso já está. Vamos ver se encontramos aqui outra esfera. Atenção, pode aparecer aqui. Não, não apareceu. Segundo piso. No Mega Centro Comercial é possível encontrar as melhores lojas de todo o ar de cosmo. Onde podes arrancar as costumas. Caraças, a gaja está maluca. Falta lavós. E tudo. Falta lavós. O que não temos. Não temos? Não temos? Oh, aquele já foi. E agora outro, completo. Está aqui, olha, olha a esfera. Duas. Ah, agora está a correr melhor. Duas esferazinhas. Duas esferazinhas. Bem-vindo ao terceiro piso, que inclui o ginásio e o topo de campo. Onde podes correr sem sair do mesmo sítio para te manteres em forma. Ah, é? É muito moleque! É muito moleque! Ah, é muito moleque! Não pode perder. Não está aqui a esfera? Não. Não tem piso, não está a esfera. Vamos para o quarto. O quarto do piso. Onde se encontram as nossas suítes de realidade virtuosa. Apenas permitimos diversão limpa e segura. Fogo, já morri. Toma. Caraças. Caraças meu. Estás passada ou o que? Olha agora vai sair aqui um. Vou esperar para que ele saia. E pronto e está feito. Não. É engraçado. 3 esferas. 3 esferas. Temos as 3 esferas neste nível. O toque e foge amigos. Mega like aí no vídeo. Valeu a pena entrar e sair. Meu Deus. Aquilo só pode ser o vex a fazendas dele. Só pode. Só pode mesmo. Ok. Conseguimos ouro. Todas as estrelas. Olha aí. Meu Deus. Estás a ver? Pumba. Pumba. Uma cabeçada. Uma cabeçadazinha ali no televisor. Só porque sim. Gostaste? Mega like aí. Mega like amigo. E vamos aqui. Pumba. 3. Estava a fazer 4. 3. 3. 3. 3 esferas. E ouro. Oro. 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 Ok. Mapa do mundo. E vamos seguir aí. Para a nossa próxima. Próxima missão. Aqui do entroncamento interestelar. Aqui do nosso arte mundo. A busca pelo vex. Para acabar com a malvadez do vex. Aqui do nosso arte mundo. Bem. Ali há um nivelzinho. Já sabem. Que é aquele nivelzinho. Em que temos de ter 2 amiguinhos para jogar. Portanto não vamos lá. Mas vamos seguir aqui. Enfrente a nossa aventura. Viva. 3. 3. 6. Ui. Essa não consigo. Bora. Vamos por aqui. Para baixo. E pescador delante. Olha está ali o cubo. Ok. Vamos tirar aqui o parafuso. Colecionetas. Colecioneta. Colecioneta. E vamos entrar aqui. Na luta. E fuga. Ok. É lutar e fugir. Lutar e fugir. Parece que é o que nos espera aqui. Nesta missão. Aqui. De. Sec Boy. Esta grande. E fantástica aventura. Espero que este nivel. Seja. Tão bom. Quanto os outros. Que tenho estado a trazer. No zig zag. Sim. Esse canal. Que tu já conheces. Bora. Olha ali. Deve haver uma esfera. Naquela coisa para puxar. Ah. Não sei se já reparaste. Mas tenho-me sentido um pouco. Estranha. Estranha. Ultimamente. Mas não deve ser nada de grave. Haha. Quer dizer. Fiz alguma observação estranha. Ou duvidosa. Se que vi isto. Estes escuro. Ah. Também dispara. Estranha. 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 E vamos ver o que é que está aqui debaixo. Não é fácil. Mesmo assim não consigo. A sério. Pode-se avisar que se eu quiser utilizar algo de estranho outra vez. Porque eu quero mesmo. Exterminar a forma de vida conhecida como Sackboy. Bastantes protocolos regulados. Ah! Fiquei entalado! Velha, Velha, Velha! E ela está a ficar possuída pelo Vex. No meio de tudo me querer ajudar depois diz que me quer destruir. Ah, caraça! Estás a ficar louca. Estás a ficar louca. Tu estás louca, mano! Uau! Ok! Vida! Vamos continuar aqui a nossa aventura. Calma. Acho que já sei. Alguém infectou as minhas subrutinas com um vírus. Por isso só tenho de transferir a última versão do meu antivírus e vou ficar como nova. Espero eu. Olha aqui o cubo. Cubo. Faltou uma esfera. Seque, seque, seque. Falta uma esfera. Temos de encontrar a última esfera. Temos de encontrar uma esfera. Ah! Já parti outra vez. Ah! Isto é atacá-los logo antes deles. Antes deles. Antes deles poderem responder alguma coisa. Filtrem-se. Temos de encontrar uma esfera só. Temos de encontrar uma esfera. Oh, estamos agora. Temos de encontrar o suficiente. Talvez de encontrar uma esfera só com uma esfera assim. Talvez outro é uma esfera de esfera. E aí 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Toma Matou Matou É E aí E aí E aí Já chega Descansa, 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 já foste, 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 ah Luvis Monstro Eléctrico já foi. Duas esferas mesmo assim faltou uma aqui neste nível. Faltou-nos uma esfera aqui neste nível amigo. O que não é bom. Eu acho que eram precisos de 150 para entrarmos no próximo mundo. Não era? 150 esferas. Oh não. Vamos lá. Olha aí. Pumba. Pumba. Olha aí de costas. A saltar. Meus amigos espero que tenhas gostado aqui deste nível. Se gostaste já sabes é mega like aí no luta e foge. No toca e foge? Não é. Luta e foge. Luta e foge. Outra em queda toca e foge. Outra. Vamos lá aqui a mais um mega nível aqui. Nosso Tech Boy. Uma grande aventura amiguinhos. Cuidado aqui. Dois anos em queda. Viva o contato. Luta e cago. Comandante. Muitarece como? Fala! Onde estávamos. Onde estávamos. Nosso o contato. A contato. Onde estávamos. Pessoal aqui. Onde estávamos. Onde estávamos. Onde estávamos. Para um novo desafio. E este é dos bons. Espera até encontrares aquela coisa que... Mas não é para mim. Não é para mim. Ai pensei que tinha o poder. Esqueçam, esqueçam que eu pensei que tinha o poder. Esqueçam, esqueçam. O que temos é de chegar ao fim. Sem perder. Vamos esquecer de tentar fazer o ouro. Ou tentar fazer tudo o que a gente quiser. Porque já sabes como é. Aqui no Zig Zag, S, I, S. Sempre a tentar melhorar. Ok? Como é que está a essa de jogar. Ok! Primeira plataforma. Esta é fácil. É só andar. Esta também é fácil, aqui vamos, esta também parece fácil, ali falhamos o relógio, prata, prata e fim, prata, prata, tá bom prata, acabamos com a prata, podia ser melhor, podia ser melhor, mas não conseguimos amiguinhos, porque aquilo era muito difícil. Pô, quem é que fazia aquilo em 35 segundos? Só um super pro maluco chonete onde é? O primeiro nível estava ali, uma prova dos cavaleiros, tricotados. Oh, muito bem feito. Sabes, a minha cor favorita é o prateado, quer dizer, logo depois do dourado. Está bem, também tem sempre a mesma conversa. Ok, vamos aqui a mais 3. Isto aqui é o que? Colecionetas, colecionetas, colecionetas. E vamos aqui a mais um nível, fricção científica. Eu nem li bem como é que era aquilo. Fricção científica. Em vez de ser ficção científica, é fricção científica. Normalmente até seria cientão científica. Não, mas disto, fricção científica aqui. Porque é friccionados, vamos ser esmagados. De certeza neste nível, super, super esmagados. Bora lá, concentração amiguinho. Já sabes como é que é aí desse lado. Sempre aí a fazer aquele mega like que ajuda aqui imenso o canal do Zig-Zag. Ativar o sininho para não perderes nada aqui do que trago aqui. Destas séries fantásticas que estou sempre a trazer aqui ao Zig-Zag. Uh, 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 até parece. Até parece. Ah, ah. Onde é que há as esferas? Ah, era ali, era ali. Vou perdê de propósito. Vou perder de propósito. Vou perder de propósito porque tenho de entrar ali daquele lado para apanhar a esfera. Ah pois tenho. Tenho de apanhar a esfera. Não quero saber. Tenho de apanhar aquela esfera. Aquela esfera tem de ser minha. Ah, era lá do outro lado. Era lá do outro lado, caraças. Era lá do outro lado. Não vou voltar atrás. Ih, aqui estava tudo cheio de clasinetos. Ah, ah, ah. Caraças, olha ali. Está ali um ponto de interrogação. Apelou e abrimos o ponto de interrogação. Abrimos o ponto de interrogação. Vamos lá buscar a nossa esfera preciosa. E deixamos a primeira. Ah, é? zzzzzzzzzzzzzzzzzzz Ah, temos de levar ali para aquele lado. Anda, anda, anda. Anda, anda. Anda, anda, anda. Anda, menino. Isso. 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 Olha o teu túmulo. Vai, 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 vai. Estás quase lá. Sim! O que é isso? Isto é de loucos, isto é de loucos, chegámos ao fim, ecrã, terminar, terminámos o nível, terminámos o nível, a pontuação não é nada de especial, olha se calhar dá para ouro, haha, ouro, pontuação de ouro, já temos ouro amiguinhos, temos ouro e apanhámos duas esferas porque tivemos de perder, perdemos uma vez para tentar apanhar a primeira não fui capaz, e a de meio apanhámos na boa, depois a terceira perdi outra vez de propósito para apanhá-la, e porque elas fazem muita falta, porque sem elas nós não conseguimos continuar aqui a nossa história amigo, ok, já sabes como é, bora, entrancamento, entrancamento interestelar, espera por mim, espera por mim entrancamento, haha, sabes o que é que vai acontecer, Tenho? tantos inimigos Depois devem apanhar-la um bumpa,....... Podem ser precisas tipo duzentas ou uma cena assim então a ver, agora vamos aqui para estes tapetes ok, isto dizia ali tapetes o nome do nível, tapetes trapaceiros Não estou a gostar deste nome, não estou nada a gostar deste nome amigos Trapaceiros, coisas trapaceiras cheiram-me a coisas difíceis Fechiram-me aqui a coisas difíceis, vamos lá ver se estes amiguinhos não tem aqui uma coisas muito loucas para nós fazermos Eu vi logo, isto ia ser dificil, olha para isto, olha para isto, olha para isto, estás bem a ver meu, tu estás bem a ver o que é que está aqui Estás a ver tá, tu viste, eu também vi, tu também viste e toda a gente viu, caraças Caraças A iniciar o exame Obrigada pela tua paciência, o exame está acompanhado Tu estás toda louca Esta bagagem foi ajeitada, os materiais feios e obsoletos devem ser despejados no mundo de um gigante gasoso Caraças, tu estás louca não É um dos espaços Pour existe Para isso Aumenta Onde estão Comoộn Quem Onde está É Como Onde está Aumenta Essa Aumenta Ela Onde está Aumenta Ela Caí Eu Aumenta Ela Se Na Onde está Aumenta é Já falhei as esferas outra vez. Certeza. Certeza. Já falhei as esferas outra vez. Certeza. Ah. Pumbas. Perdi. Toma. Tomas. 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 Colecineta. Mil colecinetas. Mil e setenta colecinetas. E não há esferas. Como é que não há esferas? Tinha de haver esferas. Tinha de haver esferas. Há ali cubo. Cubo. Certo. Tão! Não vou apanhar nenhuma esfera. Onde elas possam estar? Não, não, não. Se o robô vai mudar aonde? 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 Meu Deus estes robôs são doidos! Estes robôs são doidos! Estes robôs são doidos! Fui apanhado. Eletrocutado. Fui apanhado outra vez. Não precisava ter saltado. Fui apanhado outra vez. Estou bem. Sim. Olha o fim. Só apanhei duas. Só apanhei duas. Só apanhei duas. Duas. Duas! 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 Também não consigo mais, não é? Nos outros níveis que tinha perdido o vídeo, fiz mais vezes que consegui. Agora aqui não. Ai foi só o bronze. Isto nível foi mesmo mau. Mesmo, mesmo mau. A sério. Apanhamos o cubo ao menos. Apanhamos o cubo. Ok. Nós já temos mais uma missão dos cavaleiros. Vamos lá. Vamos à missão dos cavaleiros. Mas é porque... Porque... Porque o que? Porque fizemos esferas. E a missão dos cavaleiros tricoltados tem esferas. Vamos lá trabalhar esses talentos. Há uma nova prova à tua espera. Prova de fogo. Há bocado era espinhos. Agora é fogo no rabo. Há bocado era picar o rabo. Agora é fogo no rabo. Olha para aquilo. Vai! 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 Será? Vai! Mas assim... Tchau! Acha! Ai 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 que eu de stream aqui não vi como é que estava a ser o fogo. Onde é que ele estava a vir? Já temos os chapéus. Já temos aqui. Ful. Ai esta parte é tão dificil. Vai, vai, vamos tentar outra vez. Ful. Eu estou calado que é para não me enervar amigos. Vou me enervar, vou me enervar, vou me enervar, vou me enervar. Não, estou. Não, estou para não. Não, estou. Não, estou. Vai, 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 vai. Não quero o chapéu. Por que pensais que eu acho que é pior? Não, não, não. Não, não. Não! Agora. Fim! Prata! Oh! Estava dificil! Tomemos pegar umas cabeçadas com caraças! Toma! Toma lá! Toma lá! E pouco mais não conseguimos prata por 6 segundos! Estas provas dos Cavaleiros Tricotados estão cada vez mais difíceis! Fogo! Já viste esta loucura! Bora! 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 Bora para um lado! Bora para outro! Não quer saber! Não quer saber amigo! Prova dos Cavaleiros Tricotados! Já está! Mais uma! Gostaste? Mega like no vídeo! Não gostaste de certeza porque eu perdi várias vezes! Perdi várias vezes e tu não gostaste por causa disso! Já sei! Não vale a pena estar a dizer que gostaste porque eu sei que não gostaste! Perdi tanto! Há algum tempo que não via ninguém chegar à prata naquele desafio! Continua assim! Está bem! Está bem! Está bem! Há algum tempo que não vias ninguém chegar à prata! Até parece! Até parece! Até parece! Até parece! Ok! Vamos aqui! Mais um! Mais um! Mais um! E aqui é o Ritmo Intoxicante! Amigos! Ritmo Intoxicante! Ritmo Intoxicante! Hã! Caraças! Porque porque isto é o Ritmo Intoxicante! Não sei, mas vamos ver porque é que é ritmo intoxicante. Cuidado com a eletricidade, cuidado com o fogo. Já viram este nível deve ter uma música brutal e eu não estou a conseguir trazer a experiência completa amigos. Que pena a minha que eu não estou a conseguir trazer aqui esta experiência completa. Uma esfera é primeira. É a primeira. É a primeira. É a primeira. É a primeira esferazinha. Primeira Esfera coletada Primeira Esfera E mais um bocadinho da Esfera Como é que isto é? No rabo! Mesmo no rabo! Sentiste mal ou que meu? Ai saco boys! Ah! Pois é! É assim! É que se vê! Como é que se apanha as Esferas! Estás a ver? Três Esferas seguidas! Há muito tempo que não fazia isto! E temos ali mais um bocadinho da nossa Esfera No rabo! Mesmo no rabo! Pumba! E agora vou aparecer ali! Também não me importa! Vou aparecer aonde? Não! Tenho de buscar aquela Esfera lá em cima! A sério! E eu precisava daquela Esfera para fazer todas! O que não corpo! Sai dai? Tu estás toda possuída pelo Vex! Estás cheio de vírus! Estás cheio de vírus! Estás cheio de vírus! Fogo. Níveis terminado! Uma cabeçada e mais outra cabeçada! E outro nível terminado e mais outra cabeçada! Toma! Toma! Toma a cabeçada! Toma a cabeçada! Já sabes, ativa o sininho para não perderes nada aqui deste fantastico Sackboy e de tantas outras séries espetaculares. Espetaculares mesmo! Que te estou a trazer aqui ao canal do Zig Zagabin. Adeus e até à próxima!